Muito boa tarde novamente. E cá estamos novamente no mês de julho, a altura para saber como vai começar o próximo ano letivo e novamente a altura para lembrar a importância de tornar mais segura e mais simpática a zona à volta das escolas. O inquérito Mons Noir 2022 mostra-nos que mais de 45% das crianças em Lisboa vai para a escola de automóvel. Se considerarmos apenas as crianças do primeiro ciclo, estamos a falar de mais de 50%. Este inquérito mostra-nos também que a porcentagem de crianças que vai a pé para a escola diminuiu entre 2021 e 2022. O caminho para a escola é uma parte muito importante do dia-a-dia de uma criança e das famílias. É no dia-a-dia que vamos conhecendo as ruas, a cidade, que nos cruzamos com outras pessoas e o caminho para a escola pode ser uma fonte de aprendizagem e de construção da autonomia. Ao fazer o caminho de carro, normalmente no banco de trás, é como se as crianças assistissem à cidade em vez de participarem ativamente no dia-a-dia da rua. Nós ganhamos todos se conseguirmos mudar a forma como as crianças vão e vêm da escola. Ganhamos crianças mais felizes, mais autónomas, mais ativas. Ganharemos ruas mais vivas, com maior movimento de pessoas. E ganharemos uma melhor mobilidade na cidade. Lembro o que disse Fernando Rosa da Direção Municipal de Mobilidade. Cerca de 20% do trânsito de manhã é resultado das deslocações para a escola. Prejudica quem tem de usar o carro, quem se desloca de transportes públicos, quem anda de bicicleta ou quem anda a pé e até prejudica quem não se desloca porque emite ruídos, emite emissões que comprometem a qualidade do ar que todos respiramos. Neste momento está em revisão a Carta Educativa. Já incorporando os dados do Censo de 2021, é essencial que nessa revisão seja considerada a acessibilidade a pé, de bicicleta e de transportes para a associação entre a morada e cada uma das escolas. Mas esta revisão da Carta Educativa não virá a tempo do próximo ano letivo e portanto será uma discussão que teremos mais tarde e na qual queremos participar. Está também em discussão a revisão ou atualização do Plano Diretor Municipal de Lisboa. Numa futura revisão do PDM, serão questões essenciais à acessibilidade às escolas, a localização dos vários equipamentos educativos ou os parâmetros do espaço público e da rede viária junto às escolas. Mas esta futura revisão do PDM não virá a tempo do próximo ano letivo. Queremos participar nela e participaremos mais à frente. Então o que é que vem a tempo do próximo ano letivo, mas que ainda não vemos a ser feito de forma massificada? Intervenções pontuais junto às escolas, de melhoria de espaço urbano, para o tornar melhor e mais seguro, dando as condições para as crianças, pais, mães, famílias se sentirem seguras no aproximar à escola. Há quase um ano foi aprovada aqui na Assembleia Municipal uma recomendação dos cidadãos por Lisboa que pediam levantamento das creches, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, em torno das quais se possa fazer este tipo de intervenção, de pedonalização e de segurança e que fossem realizados alguns projetos piloto. Há dois meses foi também aprovada aqui na Assembleia Municipal uma recomendação do livro pela criação do programa Varedas de Lisboa, que visa naturalizar as ruas e torná-las mais confortáveis para as pessoas, tornando os caminhos de Lisboa em veredas autênticos corredores verdes que protegem crianças e adultos do sol, do ruído, do tráfego. Naturalmente, a prioridade de implementação das veredas deve ser sempre para junto às escolas e outros equipamentos. A transformação das ruas das escolas tem sido uma prioridade em Barcelona, onde já 217 escolas foram beneficiadas, ou em Paris, onde já 180 ruas foram penalizadas, permitindo que as crianças cheguem em segurança à escola. Mas não só. Estas ruas são o tipo de ruas que permitem que as crianças saiam da escola e fiquem a brincar à porta da escola, enquanto os pais e as famílias convivem naqueles que são muitas vezes uns minutos muito importantes de troca de informações e de convívio, e que são importantíssimos para a criação dos laços dentro da comunidade escolar. Esta construção de laços dentro da comunidade na nossa cidade é muito importante, sejam eles laços de vizinhança, sejam laços dentro da comunidade escolar, porque são estes laços que ajudam a combater a solidão, que ajudam que as pessoas se sintam integradas e que fazem parte, que fazem com que haja uma rede para os bons e para os bons momentos. São laços essenciais para a vida na cidade e a obrigação do poder político garantir que o espaço público potencie a criação destes laços. E também por isso a intervenção junto às escolas é tão importante. E por isso o apelo do livro de hoje é que situo já que o próximo ano letivo comece já com ruas junto às escolas mais seguras e confortáveis, onde a prioridade do espaço seja dada às pessoas e o foco seja na segurança e na qualidade do espaço público. Apelamos por isso ao Executivo que os dois meses que temos até o início das aulas, para o garantir já em várias escolas da cidade. Obrigada. 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 Obrigada.